Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje para o último vídeo do ano que vai ser mais um top 5 jogos NFTs pagando bem hoje, galera. Selecionei aqui vários jogos que dá para você fazer um dinheiro para você começar 2023 já ganhando uma moeda, beleza? Como sempre eu vou colocar o vídeo nessa playlist aqui, você pode assistir os anteriores para descobrir mais jogos e é claro, além dos 5 jogos eu vou trazer alguns bônus que também estão pagando, beleza? Então se você curte esse tipo de vídeo, deixa o seu like aí para fortalecer o canal. Sem enrolação, já vamos começar por aqui. O primeiro jogo é o The Sandbox. Ele já pagou em 3 temporadas e agora ele liberou um evento de Natal e vai pagar também, tá galera? Aqui no próprio site ele explica cada um dos eventos que ele liberou aqui, ó. E dentre esses eventos você vai conseguir ganhar NFTs e Token Sand, ó. Isso aqui dá 100k de Token Sand, vai ser uma pool de recompensa e todo mundo que participar das missões do jogo vai ganhar essa recompensa aqui, tá? Isso aí vai depender de quantas pessoas estão jogando. Só para você ter uma ideia, o Token Sand hoje ele está no valor de 2,13. E para você jogar aqui o The Sandbox é bem fácil, você precisa criar aqui a sua conta, conectar a sua carteira, fazer o KYC que é a identificação de identidade. Depois você entra aqui no site, baixa o jogo e clica aqui em algum lugar desse mapa para você entrar e fazer as missões, tá? Já está liberado o mapa inteiro aqui para você fazer. E as missões são muito fáceis, galera. Você vai basicamente aparecer aqui no mapa do jogo e vai ter que ir falando com as pessoas que tem uma exclamação e ir realizando as missões que ela pedir. Geralmente é coletar itens dentro do mapa ou falar com outras pessoas. Faz isso até zerar as missões de cada mapa e pronto. Aí já está valendo sua pontuação, tá? Eu já estou aqui com 128 pontos dos 180. Então você precisa fazer pelo menos 80% de todas as missões para poder ganhar uma parte dessa recompensa aí, fechou? Se você quiser saber tudo detalhado sobre esse game, eu já fiz um vídeo dele aqui, é só você clicar para ver. Todos os links dos jogos que eu falar nesse vídeo vão estar aqui no nosso grupo do Telegram, beleza? Você pode entrar aqui e participar do grupo, todo mundo se ajuda e para achar os links é só você clicar nesse botãozinho aqui e vai aparecer os vídeos com todos os links, beleza? O segundo jogo grátis da lista que já está pagando é o Voxys, galera. Esse game aqui está há muito tempo aí no mercado e está pagando quem joga, beleza? Para você baixar o jogo é só clicar nesse botãozinho aqui e para você ganhar nele é só jogar. Dá para você conseguir escolinha nele também através do Discord, tá? Esse game aqui consiste em um RPG tático, onde você tem que montar uma equipe forte e batalhar contra as outras equipes e quando você ganha as partidas você vai ganhar os tokens do jogo, beleza? Se você perder você não vai ganhar. Quem tem escolinha consegue ganhar mais e tem gente que faz desse jogo aqui o verdadeiro trabalho, joga mais de 8 horas por dia para tirar um dinheiro dele. Ele paga muito bem quem joga bastante desse jeito, beleza? Inclusive, galera, o primeiro vídeo do ano que vem vai ser num jogo no estilo desse Voxys aqui, RPG tático, que já está pagando bem quem está jogando. Fica atento aí, segunda-feira sai. O token do jogo é o Voxys e ele está aqui no valor de 0,87 centavos de real na data de hoje, fechou? Já fiz vídeo aqui no canal do Voxys, tem dois inclusive, só você clicar para dar uma olhadinha que eu explico passo a passo para baixar, jogar e ganhar com o game. E agora o primeiro bônus que eu vou trazer para vocês para ajudar você a ganhar um dinheiro é o jogo Wizzare, tá galera? Esse jogo aqui é no estilo do Gambaldi, onde você vai controlar 3 bruxinhos fazendo batalha PVP contra os seus inimigos e você tem que derrotar os bruxinhos dele antes dele derrotar os seus, beleza? Direto esse jogo aqui faz evento que distribui NFT, eu sempre trago vídeo informando, porém agora eu tenho 5 NFTs do jogo para poder sortear para vocês. Só para você ter uma noção, as NFTs são esses bruxinhos aqui e se você vier aqui no marketplace você consegue ver que as mais baratas aqui está em torno de 115 mil tokens scroll, beleza? Se você voltar aqui na Koengeko, aqui está o valor do token scroll hoje e se a gente pesquisar aqui 115 mil, dá 59 reais, então em torno de uns 60 reais cada NFT quando você vender lá no marketplace, tá? Para você participar você vai fazer o download do jogo aqui através do link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, esse link vai estar na descrição para você acessar, fazer o download e o seu cadastro. E é claro, você tem que ser inscrito no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário aí dizendo qual jogo dessa lista você mais gostou e porquê, beleza? Vou sortear pelos comentários. Boa sorte aí para todo mundo. Próximo jogo gratuito pagando é o Aquafarm, galera. Esse jogo aqui é um RPG de turno onde você vai fazer batalhas contra o computador e vai avançando no mapa e chegando mais longe no jogo. Ele está com vários eventos aqui e nesses eventos ele vai estar dropando essa gema aqui para você, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho 0,08 gemas e quando o período do beta terminar, essas gemas aqui você vai conseguir transformar no token do jogo, beleza? A conversão é essa. Você vai farmar gema para transformar em token. Essas gemas dropam para você quando você termina cada batalha aqui dentro do jogo e além das gemas você pode dropar também novos ovos de NFT para ter novas NFTs no seu time, podendo deixar ele mais forte e avançando mais no jogo. Além disso você também consegue ganhar baú que vai dropar essas gemas aqui para você se você usar o meu nick de referência. Você ganha e eu ganho. Como que faz isso? Você vem aqui em configurações e aí você vem aqui em conta e aqui na parte do referral code você digita o meu nome de usuário que é Fezitos. Assim você vai ganhar um baú aí com gemas e isso vai te ajudar a ter mais gemas e vai me ajudar também porque eu também ganhei um baú, beleza? É dessa forma que você vai farmar nesse jogo aqui. E aqui no canal já tem um vídeo explicando o passo a passo dele, é só você clicar aqui para assistir tudo certinho. Quarto jogo da lista que é gratuito e já está pagando é o Dark Throne, galera. Nesse jogo aqui você vai controlar um personagem e vai passando fases e destruindo monstros para ganhar pontuação e subir num ranking. Não é um ranking PVP, você não compete com outras pessoas, você ganha ponto por fase, tá? Você só tem que jogar para ganhar esses pontos. Existem cinco ligas aqui dentro do jogo, começando na Iron, depois Bronze, Silver, Gold e Platinum, que é a liga que eu estou hoje, tá? Cada liga encerra em uma semana e aí começa a próxima. Se você ficar top 15 colocação em cada liga, você passa para a próxima. A liga Iron não paga nada, a liga Bronze paga 20 cristais, a liga Prata 40, a liga Ouro 60 e a liga Platinum, que é a que paga mais, vai te pagar 200 cristais. Porém, eles vão se multiplicar de acordo com o Totem que você tiver no momento e também com a sua colocação no ranking. Então, galera, já deixo avisado para vocês que vocês vão jogar aí umas três semanas até chegar no Gold ganhando quase nada, tá? Mas a partir do momento que você pegar Gold e Platinum, vai começar a pingar um dinheirinho aí para vocês. Só para você ter uma noção, na última semana eu consegui pegar o primeiro lugar da liga Platinum e isso me deu 634 tokens mais 100%, ou seja, duas vezes isso. Eu peguei 1.268 tokens e quando eu fiz a venda isso aí me deu 40 reais, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês, a taxa de saque aumentou, então deixa acumular algumas semanas antes de você sacar. Eu sempre deixo acumular duas semanas antes de fazer o saque aqui, tá? Então o importante é que o Darkthrone ainda está pagando, é só você se manter na liga. Isso, de preferência na liga Platinum que é a que paga mais. Já fiz dois vídeos de Darkthrone aqui no canal desde que eu comecei a jogar o game, mostrando passo a passo, mostrando como que faz o saque. Então para você aprender tudo certinho é só clicar para assistir esses vídeos aqui, fechou? E o quinto jogo da lista que é gratuito e está pagando é o Pome Survival, galera. Esse jogo aqui é um game de sobrevivência, onde você vai controlar um bonequinho na tela e tem que durar por mais tempo possível, derrotando os monstros que aparecem e também o chefão, tá? Mesmo que você perca a fase, você consegue fazer o upgrade nos seus personagens e depois voltar a jogar para ganhar mais pontuação, tá? Porque esse jogo aqui ele está pagando por pontuação de ranking no evento que ele está realizando. E se a gente vir aqui no evento, você consegue ver os valores em dólar que cada colocação vai pagar, beleza? Então vai de 2 mil dólares até 30 dólares cada, se você ficar acima da colocação de número 50, beleza? Além disso tem outros vários eventos, tem até evento de meme que você pode fazer e postar lá no Discord deles, que eles vão estar sorteando mil dólares para 20 pessoas. Então é uma forma de conseguir dólar aqui fazendo meme ou jogando Pome Survival. Tem esse vídeo aqui que eu fiz para o canal mostrando o passo a passo de como jogar, como é a gameplay, então se tiver com alguma dúvida é só você assistir ele, beleza? Então essa aqui foi a nossa lista top 5 games NFTs que já estão pagando hoje para você começar 2023 fazendo um dinheiro, beleza? Não esquece que os links de todos os jogos vão estar lá no grupo do Telegram, acessa lá e deixa o seu comentário para você concorrer a NFT do Isari, que está valendo uma média aí de 60 reais. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e se inscreve no canal, eu fico por aqui e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri